E aí, meu povo, bem-vindo ao tema de Stellar Blade. Não conheço muito sobre esse jogo, vi alguns vídeos. Veio gente falando que parecia mais com Dark Souls, outros com Sekiro. Não era um Rex Leste, sei lá. Descobri agora. Parece que ele também foi desenvolvido por uma empresa coreana. Deixa eu ver se é interessante, vale a pena comprar. DETECTO9 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 E aí Aplausos E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu preciso preparar o Kiosk Aqui é o Kiosk, eles falam É uma risca difícil Você pode aprender uma nova habilidade Verso em R2 para mudar a palavra de sobrevivência Selecione o Kiosk é perfeito Com o Kiosk Aqui, sei lá E aí 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 Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?